Abertura Que maravilha, eles já estão voltando no show de prêmios, aí sim, hein? Deixa eu baixar a trilha para poder já começar a abraçar você, meu amigo, minha amiga, a partir de agora tem show de prêmios, hashtag, sextou, na TV Web, ponta por informa, bom dia, Luciana. Bom dia, Lili, bom dia, Wesley, bom dia a você que está nos assistindo, sextou, sextou e hoje tem prêmios, Lili. Nós temos uma panela de pressão para você que está participando. Hoje ele me pegou a panela. Peguei a panela. Você adorou a panela. Temos também uma sessão de termolipo lá da Magras e uma experiência Magras para você que está querendo começar o ano legalzinho. Já foi oito quilos aqui, gente. Já, e aqui vinte e quatro. Vinte e quatro. Mais de trezentas gramas da semana? É, contando vai. Já chegou a vinte e cinco. E também nós temos um ingresso para você aí no Terceira Noite de Luz. Esse evento, realizado pela Paróquia São José de Ponta Porã, será no dia 5 de dezembro, no União Tênis Clube de Ponta Porã. Ingressos a trinta reais para ajudar as despesas do evento. Você adquire no Salão Paroquial. Mostre novamente, Terceira Noite de Luz, no União Tênis Clube de Ponta Porã, participação do Padre Miguelito, o cantor Pierre Antônio, irmã Zélia Garcia e o padre cantor Marcos Miranda. Vão estar em Ponta Porã. Não tem como fechar o ano sem uma noite de luz. Precisamos disso. Muita luz em nossa vida. E nós vamos saber como fica, então, já sabendo que você tem que participar, pelo mais 556799635313. Diga que prêmio você quer ganhar. Quer panela de pressão? Quer panela de pressão? Mostrou. Quer ingresso? Vou mostrar o ingresso agora. Quer ingresso para a noite de luz? Eu vou te falar uma coisa. Se você não vir pegar o seu prêmio, nós sorteamos para outra pessoa. Sorteia para outra pessoa, tá, gente? Que vai vir buscar. 5567996305313. Você vai ganhar um presente especial, exclusivo da Magras. Tem a colinha aqui para mandar ver para o pessoal. Com o nome das meninas, da Fran, da Kelly, da Karen, da Jussara, da Mari, da Carla e da Patrícia. Um beijão para vocês. Um abraço, pessoal, da Magras de Dourados também. O Tião e a Dória estiveram lá na Magras de Dourados. Então, um grande abraço a todos vocês. Vamos saber a previsão do tempo agora, como fica o final de semana. Final de semana. Alô, Amanda. É para combinar. Final de semana com a Amanda Sampaio. Bom dia, Amanda. A chuva deve cair forte sobre todas as regiões do país ao longo desta sexta-feira. Tem risco para chuva forte em toda essa faixa em vermelho do mapa até o sul do estado do Rio Grande do Sul. Nas áreas em amarelo, não se descarta a possibilidade de chuva com moderada forte intensidade, mas que deve acontecer de forma mais localizada. Na região sul do país, as áreas de instabilidade estão associadas a uma nova frente fria, que está avançando pela costa da região. No centro-sul do estado do Rio Grande do Sul, os temporais podem começar já durante a madrugada e o maior risco para chuva forte fica nas áreas próximas à fronteira com o Uruguai, como a região de Uruguaiana e também nas áreas próximas à Campanha Gaúcha. Nesses locais, as rajadas de vento mais intensas podem chegar a 70 km por hora. Com o avanço desse sistema, a situação vai ser de pré-frontal sobre o estado de São Paulo. Isso significa que as temperaturas sobem mais com relação aos últimos dias e aumenta o risco para temporais entre a tarde e a noite. O maior risco para chuva forte fica sobre as áreas paulistas que fazem divisa com o estado de Minas Gerais. Chove entre a tarde e a noite sobre várias das outras áreas do sudeste, inclusive na região de BH e no Grande Rio, grande parte do centro-oeste e nas outras áreas da região sul. Na região de Brasília, a chuva pode começar desde cedo, mas intercalando bons períodos de melhora. Na região de Vitória e no extremo norte fluminense, que tem recebido bastante chuva nos últimos dias, as áreas de instabilidade finalmente devem dar uma trégua. Nesses locais, o maior risco para chuva fica durante a madrugada e pela manhã e no decorrer do dia só deve chover de forma passageira e sem risco para fortes temporais. As pancadas de chuva podem começar desde cedo sobre várias áreas do centro-norte do Pará, sul do estado do Amazonas e na região de Boa Vista, capital de Roraima, onde aí sim tem risco para chuva forte. Nas outras áreas da região norte, também sobre o interior do estado do Maranhão e na região de Teresina, chove com raios entre a tarde e a noite. Nas outras áreas da região nordeste, dia de sol forte e sem chuva, com exceção de Salvador, que deve ter pancadas de chuva com forma rápida. A temperatura mínima prevista em São Paulo é de 19 graus, 17 graus em Brasília e 23 graus em Cuiabá e a temperatura vai subir mais em São Paulo, máxima de 32 graus, 36 graus em Cuiabá e 32 graus em Porto Alegre. Voltamos, que maravilha, bom demais, obrigado Amanda Sampaio. sempre conosco direto do Clima Tempo, enquanto a gente vai trazendo a previsão do tempo para toda a nossa região, para todo o Brasil. Lembrando que agora são 8 horas e 31, no Brasil 9 horas e 31, horário paraguaio de verão, sempre celebrando a vida na nossa programação. Já está o Tim Dolele aqui, parabéns, chegou a hora de apagar a velhinha. É, é a que eu gosto. Ai, ai, tem aniversariante. Tem pessoas especiais, pessoas queridas, amigos queridos fazendo aniversário e na minha rede social hoje está meu amigo Arthur Oliveira, lá de Antônio João, completando mais um aninho de vida, parabéns meu querido Arthur. Também está a Renata Xavier, Renata Fiver, parabéns para você também, felicidades. O Fábio Lopes, um abração Fábio, lá de aqui da Oana. E também quem está de aniversário, a Cida Silva, parabéns Cida. E hoje tem uma pessoa mais querida na minha vida também, que é a minha amiga Eretuza. Oi, Tuza, Tuza, parabéns. E profissional na área de harmonização facial, ela é ótima. Que legal, ótima profissional. Eu sempre continuo te abençoando, minha querida. Sempre, ela está se atualizando, é filha do Néder, é Néder Ferreira, de Oliveira, da Jurandir. Parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida, que Deus abençoe hoje e sempre. A sua vida e a sua família. Parabéns para ela também, em nome da Nádia, da Junara e de toda criançada, que lá agora tem uma ninhada linda de criança. Verdade. E hoje também é aniversário do Rosivaldo Ramos, Aline Sabino, Caroline de Oliveira, Kelly Batista, aniversário da Giovana Gonçalves, Hermínia Belmonte, Renato Fiver, Marcela Mongeotti, Fábio Lopes de Paula e Silvando Sarto. Amigos que curtiram a fanpage do Lili Correia no Facebook e no Instagram. E aí a gente aproveita para abraçar você e colocar o seu nome no sorteio. Já, já depois do intervalo, tem sorteio de panela de impressão Panelux. 4,5 litros, a panela mais vendida do Brasil. Um presente do Supermercado Sol. Para você que curte a hashtag Sol Ponta e time das panelas. Loja número 1 do Sol. Você sabe onde fica? Claro que sim. Loja número 1, Avenida Brasil, 1799. Loja número 2, Rurumbela 351, Vila Maria Auxiliadora. Auxiliadora, loja número 3, São Domingos, Marambaia, em Ponta Porã. Você é o nosso convidado a participar sempre conosco da nossa programação. Falar em participar, ontem o Tião, Adoro, o Lili, os vereadores de Ponta Porã, o prefeito Hélio Pelo Fufilho, estiveram no governo presente com o governador Reinaldo Zambuja. Nós fizemos algumas imagens no momento da reunião. Lá também estava o Luiz Rocha, do Detran, e os prefeitos de toda a região se fizeram presentes em Dourado no auditório da Senesul. Vamos às imagens e o áudio desta entrevista, desta coletiva de imprensa. Solta agora, Wesley. Vamos vereadores saber. O Fundersul é composto, metade do fundo, com dinheiro do gato, da soja, do milho, do algodão, da madeira e da cana. Então, metade do fundo é isso. A outra metade do Fundersul é composto por dinheiro do ICMS que o governo tira e deposita no fundo. Então, o nosso ICMS vai para o fundo também. Então, não é verdade que é um tributo só pago pelo 100% pelos produtores. Metade é dos produtores. E a outra metade é do ICMS que nós depositamos no fundo. tomamos a decisão, coisa de porquê. Nós vamos fazer 800 quilômetros de asfalto novo. Dentre os 800 quilômetros de asfalto novo, nós, inclusive, o Beto está aqui, nós já autorizamos atualizar o projeto. E já ir para a licitação está. Copo Sujo, Antônio João. Voltamos. Muito bem, nós estivemos lá. Estava o Parra. Olha o Tião Prato lá, parecendo que estava com o Ponta Porã em forma ao vivo. Mostrei o Luiz Rocha também. Os colegas da imprensa. O Eduardo Campos. Os vereadores de Ponta Porã. O presidente da Assembleia, Paulo Correia, também estava nesta audiência com o governador. O governador presente é uma ação do governo do estado. A presença em todos os municípios do Mato Grosso do Sul do governador Reinaldo Azambu. O Tião participou também da coletiva de imprensa e entrevistou o prefeito Hélio Pelufo Filho falando sobre os investimentos que a cidade de Ponta Porã está recebendo do governo do estado do Mato Grosso do Sul. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo nesta sexta-feira. A hashtag sextou aqui na TV web Ponta Porã em forma. e todo mundo gosta. Quando voltar, voltamos já sorteando prêmios aqui no show de prêmios. Toda região já sabe bem onde comprar Com qualidade ainda economizar Variedade, bom atendimento E preço baixo a todo momento Supermercado Sol Fazendo parte do seu dia a dia Supermercado Sol O supermercado da família Qualidade, preço baixo e bom atendimento é só no Sol O supermercado da família Prepare-se, Black Friday nas lojas Oxigênio Descontos inacreditáveis Agora é o mês inteiro de novembro Calças, vestidos, blusas e calçados com até oitenta por cento de desconto Durante todo o mês de novembro, preços nunca vistos São milhares de ofertas com descontos de até oitenta por cento Calças de insta-salário que eram cento e oitenta, duzentos somente neste mês de novembro Por oitenta e nove, noventa e nove, qualquer modelo Mês de novembro, especial Black Friday Terraza Terraza Restaurante Terceiro piso Do Hotel Interparque Venha desfrutar os melhores pratos Num ambiente refinado e climatizado Com vista panorâmica Do ponto mais central da cidade Terraza Restaurante No terceiro piso Do Hotel Interparque Na Avenida Brasil Esquina com Joaquim Pereira Teixeira A melhor comida O melhor preço No melhor ambiente Terraza Restaurante A Universidade Autônoma São Sebastião Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai É uma instituição reconhecida e regulamentada pelo CONES Conselho Nacional de Educação Superior O que garante qualidade no ensino da instituição É a certificação do aluno após a conclusão do curso Universidade Autônoma São Sebastião A gente se acostuma com tudo A gente se acostuma a trabalhar mais horas por dia Paga mais caro a cada nova coleção A cada atualização E ainda acha bonito A gente se acostuma a comprar a perder de vista A perder a vista A perder horas de sono Cremas na embalagem Espaço Momentos Se tá apertado, a gente se acostuma Se faltou, se acostuma A gente se acostuma a ter menos Cada vez mais Mas não deveria Pra mudar isso, chegou o novo Onix O carro que tem tudo o que você não está acostumado a encontrar na categoria Sem custar nada mais por isso É o que se espera do carro mais vendido do Brasil Novo Onix Plus Atualizamos as definições de carro Pra você atualizar as suas definições de valor Voltamos Um abraço aos nossos amigos O Cristiano na Percal Nós vamos estar lá sábado, hein? Sábado ou amanhã O Tião Prado vai estar ao vivo com a TV Web Ponta Porém Informa Trazendo todos os destaques E as promoções da Percal Chevrolet Um abraço Pro jacaré em Campo Grande E a Luciana já pegou na mão aqui Tem comida deliciosa Essa hora Olha Hum, já tô com fome Vai ter aquela filé de Filé de tilápia Filé de tilápia Deu água na boca, hein? Chegou da água na boca, enrolou tudo Pirão, arroz e salada Filé de tilápia Pirão, arroz e salada Eu vou te mostrar a foto Mostra Enquanto você mostra a foto Filé de tilápia grelhada Eu falo pra você Filé de tilápia grelhada Pirão, arroz e salada Deu água na boca Claro que chegou a engasgar Que venha para o terraça Das 11h às 14h E das 18h às 22h 18h por pessoa Se você quiser que leve na sua casa Ligue pra Sandra pelo WhatsApp agora Mais 5567-99659-7288 99659-7288 Só pra você que gosta De peixe Eu gosto Hoje eu tô por aí Vou levar o Matheus também Que o Matheus gosta Abraçando Jefferson, Luiz Dirlete Tem mais amigos Davi, Clóvis Marcelo Jéssica Sandra Mônica Raul Tânia Luciano Jadson Toda essa gente bonita Bacana que está participando Eu quero mandar um abraço também Pro nosso pessoal da Sexta Super Opa Transformando Ele é um espetáculo No mundo inteiro Esse gênio Que é um exemplo Para as nossas crianças Muito bem O que você vai sortear agora? Você que manda Você manda Ou Magras Magras Começamos com a Magras Daqui a pouquinho tem a Panela de Pressão Panelux A mais vendida do Brasil Gentileza Do Supermercado Sol O Supermercado Da Família Ok Magras Mostra Wesley vai mostrar Quem está Apareceu lá Quem o Wesley sorteou Pronto Qualquer um Pode marcar Que o Wesley não sabe Quem é Sorteando Magras Mostra na tela Wesley Quem é o ganhador Pronto E preferência Uma menina Menina que é bom De ganhar Magras Vai lá Menino também Que eu e o Tchan Temos no tratamento Da Magras Convidei o Alisson Bem que o Alisson Podia ir também Wesley está com você Está contigo Aí soltou Pronto Mostra para mim aí Aumente Ou fale o nome Da menina Para que eu possa ver Você pode colocar Na tela também Carimbar na tela Que a gente vê Quem está pelo Facebook Nos acompanhando Pronto Agora sim O Alisson já está Mostrando para nós Eleri Vilhialba É isso? Eleri Com dois L Eleri Vilhialba Acaba de ganhar Um procedimento Magras Manter contato conosco Pelo mais 55679963533 Vai ser muito bom Entregar para você Esse procedimento Da Magras Vamos então Nosso gênio Tem uma matéria Do nosso gênio Que já está chegando aqui Wesley está mostrando As imagens Deste menino Um gênio De apenas Nove anos de idade Isso mesmo Nove anos As imagens As imagens já estão chegando Na nossa tela Da TV Web Porta porém Forma Um gênio De apenas nove anos Vai se formar Este ano Na faculdade Trata-se do menino Laurent Simons Que está estudando Talentos Usar seu smartphone Um abraço O curso que está chegando Bolsa de valor Todo mundo tem uma curiosidade Quer aprender Quer saber Quer entender Isso eu tenho certeza Que as pessoas vão Ter uma grande oportunidade De aprender a trabalhar Com o mercado futuro Aprender a ganhar dinheiro As coisas não são fáceis Mas é possível Ganhar dinheiro Na bolsa de valor É simples É um pouco complexo Mas não é possível Eu tenho trabalhado Eu tenho estudado Está aqui meus professores Marcos Smith Johnson Marcos L. Coletiva Johnson Rio de Janeiro São meus professores E são as pessoas Que têm me ajudado muito A operar na bolsa de valor E ter um excelente resultado Bom O Paulinho comentou Nós atuamos na bolsa Que eu vejo com o Johnson Já atuamos desde 2007 O Johnson tem um pouco menos de tempo A gente atua no mercado futuro Especificamente no dólar E também em alguns mercados À vista Mercados de ações Nós estamos aqui hoje Para poder passar um pouco De conteúdo E iniciar O pessoal que está aqui Nesse mundo Da bolsa de valores Um mundo A alma de Quem faz a diferença é você É você contra você mesmo Então você tem o conhecimento Você tem que trabalhar O teu psicológico Para você conseguir Vencer você mesmo A cada dia Só que aqui você não tem patrão Você não precisa sair da sua casa Você precisa apenas de um notebook De internet E vontade de fazer a diferença Na sua vida Se você pegar esse perfil O mercado é para você Eu sou para uma vida Que é possível Que a pessoa Venha na bolsa Eu venho de uma área Muito mais diferente Eu venho da área De tecnologia Eu nunca vi assim Esse mercado E hoje eu sou um treiner Profissional Vivendo Tudo como escolher É isso Graças a bolsa de valores Muito bem Assim que eles falaram Só uma parte boa Tem que acordar cedo E a bolsa do mercado Lá para cedo A BBB A bolsa brasileira Abre as nove Abre as de São Paulo Aqui as oito BMS Quem for operar A bolsa fora Bolsa em outros países Muitas vezes Muitas vezes não A bolsa lá fora Tem um mercado Que roda 24 horas Tem pessoas O Edson Que está no fundo Ele acorda Às quatro da manhã Para pegar o mercado Lá para a porta Pegar a abertura Para o mercado Então é assim Existe um tabu Muitas vezes Quem não tem Imposto de valor Fala Coisa de negros de soso O cara fica o dia inteiro Lá para o computador É assim Voltamos Obrigado Paulinho Corretor de seguros E todos os professores Que estão fazendo parte Desta nova iniciativa Paulinho Corretor de seguros Que já é destaque Em todo o país Todos os anos Ganha premiação Ganhou da Liberty Ganhou do Bradesco Das empresas de seguro Que ele representa Agora Trazendo esta oportunidade Você que queria operar No mercado Não precisa mais sonhar Agora é uma realidade Você pode operar No mercado Através do Paulinho Corretor de seguros Fazendo esse curso Investindo em você Operar na bolsa É algo impressionante Sério E todo mundo Está operando na bolsa Começou com a XP Que é um destaque Nacional e internacional Com os garotos da XP E agora Paulinho Corretor de seguros Preparando o segundo curso Formando os novos As novas pessoas Que estão atuando no mercado Os operadores Os novos operadores Muito obrigado Os novos operadores Da bolsa de valores Para que você possa Investir o seu capital E ter resultado garantido O testemunho do Paulinho É interessante Vou para a câmera 2 Para dizer Paulinho parabéns Pelo exemplo de vida Que você é Paulinho trabalhou Dois anos na bolsa Perdeu, ganhou Perdeu, ganhou E agora está ensinando As pessoas Como mudar de vida Operando na bolsa Para não perderem Para não perderem Ele aprendeu pelo lado Mais difícil Que é aquele lado Em que você perde o capital Não, ele conseguiu Ganhar muito dinheiro Graças a Deus E agora está ensinando As pessoas também Como operar na bolsa De valores Com os professores Que ele trouxe De São Paulo Muito bem Está na hora Vamos trazer o Gustavo Lima Tem uma matéria Do Gustavo Lima Que eu achei maravilhosa O Gustavo Lima É um bom exemplo Para o país E aí nós vamos Com esta notícia boa Gustavo Lima Na tela da TV Web Ponta Porém Informa Isso aí que é companheiro Rapaz Olha lá Aí é companheiro Assim Ah moleque É nóis Tudo bom? Beleza cara? Ô rapaz Vou te ajudar Vou encostar ali Vou te ajudar Olha quem pega Tá de sacanagem Valeu Estamos juntos Obrigado Legal né Gostou dessas imagens São 32 segundos E algo assim Que fica impactante Gustavo Lima Ajuda catador De latinha na rua É A vida não está fácil Não Mas quando você vê Alguém que você pode ajudar Estique a sua mão Às vezes no sinal Você nem abre O seu carro Para cumprimentar as pessoas Precisamos disso Ser solidário Eu gosto muito Até vou trazer agora A partir da próxima semana Eu vou trazer aqui As imagens que eu gravo no sinal Quanto vale o show Eu sempre coloco no Instagram Quanto vale o show do artista de rua O artista de rua também come Precisa tomar banho Então se você vê o espetáculo ali Do artista de rua Colabore com ele Dois Quatro Cinco Dez 20 reais Não vai fazer falta Para você Interessante Que ele te Alegra você Alegra Porque você está ali No meio do trânsito Estressado Muito louco Aí você vê o cara lá Fazendo malabares E tem uns artistas Que eu acho maravilhoso Quando eles fazem Aqueles malabares Eles sempre estão alegres Sempre estão sorrindo Verdade Curtindo a vida Alegrando o trânsito Alegrando Humanizando o trânsito Nós vamos para o intervalo É o segundo Depois do intervalo Tem sorteio de panela De pressão Paneluca Gentileza do sol O supermercado da família Siga a hashtag Sol ponta Siga a hashtag Timidas panelas Que eu vou sortear Pelas hashtags Agora na sequência Voltamos já O Mercado Compre Com atendimento Vinte e quatro horas Já é realidade Em nossa fronteira Mercado Compre Todo dia Toda hora Está aberto Para atender você Pois é vinte e quatro horas Gêneros alimentícios Produtos de higiene Limpeza Carnes e linguiça De primeiro Para o seu churrasco Cerveja de várias marcas Vinhos Whisks Tudo o que você precisa Esperamos você Com atendimento Vinte e quatro horas Mercado Compre Na Doutor Francia Entre o cinema E o Cassino Mumbai Sejam muito bem-vindos As lojas oxigênio Começou o Black Friday Das lojas oxigênio Confira nossas ofertas Nós temos calças Salari De R$ 189,99 Por R$ 89,99 Kit e camiseta Três peças Por apenas R$ 99,99 Tênis oxigênio De R$ 40,00 Por R$ 20,00 Sandalhas Anabella De R$ 89,99 Por apenas R$ 22,49 Rasteirinhas De R$ 34,99 Por R$ 17,49 Venha para a lojas oxigênio E confira nosso Black Friday Venha Olá, seja bem-vindo a Magras Eu sou a Karen Nutricionista E transformadora Aqui da clínica Hoje eu vou falar Um pouquinho Para vocês Sobre o primeiro passo Para você ter uma mudança Que seria A transformação Onde vamos estar avaliando A sua saúde corporal E como ela está hoje Nessa transformação Você vai levar para casa Um laudo Impresso Com todas as suas Informações Corporais E vamos aproveitar o verão Estamos com um super bônus Para estar iniciando agora Não deixe para o começo do ano Que você pode iniciar agora E começar um ano Com uma nova vida Vem para a Magra Nós iniciamos Há muitos anos atrás Como secretário de obras O primeiro plano de diretor De Ponta Morana E agora como perfeito Temos a oportunidade De fazer a revisão Do plano de diretor Modernizar Atender as necessidades reais Do município Que hoje Requer outros parâmetros Arquitetônicos E urbanísticos E sempre preocupados Com o futuro da cidade Proporcionar aos seus munícipes Uma cidade mais rordeira Mais justa Mais cômoda Mais confortável E principalmente Com os serviços públicos Funcionando corretamente A nossa ideia É conseguir verticalizar Fazer com que a cidade Seja mais adensada Os locais que tem Boa infraestrutura Possam ser incentivados Construção de prédios Construção de mais Serviços E atividades econômicas Nos bairros Então isso vai criar Uma nova dinâmica A ótica vista Está com a promoção Black November Com descontos especiais Raiban 30% de desconto Fendi 40% de desconto Prada 30% de desconto Vitor Hugo 20% de desconto Óculos solares com até 50% de desconto Raiban enviador 30% de desconto Óculos da marca Grazi a 250 reais E Vogue a 300 reais Parcelamos as suas compras em 6 vezes no cartão ou no cheque A promoção vai até 30 de novembro A ótica vista conta com estacionamento próprio Rua 7 de setembro 191 Fone fixo 34317120 E o ATS 99189 3167 Voltamos que maravilha Seja muito bem vindo a nossa programação da TV Web Ponta por a Informa Abraçando a Fernanda O Flávio Tchê Luiz Bruno Rogério Lilian José Luiz Edna Josélia Jaqueline Gladys Nelma Amigos e amigas que sempre estão participando conosco Antônio Viegas Parabéns meu amigo pelo programa Sucesso Um abraço Um abraço Antônio Viegas Obrigado pelo carinho Luciana Rosinha Cristaldo Cecília Cecília Cristaldo Irma Correia Também o Luiz Cláudio Amigos e amigas que participam da programação Luciana Vamos sortear agora a panela Lili Vamos sim Bora lá então Muito bem Vamos para a hashtag Sol Ponte Quem curtiu já sabe Cruze os dedinhos E vamos sortear para quem vai levar a panela de impressão Panelux Anote o nome Alessandra Ortiz Alô Alessandra Ortiz Acaba de ganhar a panela de impressão Panelux Mantenha contato conosco É a mais vendida do Brasil Passo Municipal Bom dia Ed Como é que vai ser o final de semana? Bom dia Lili Correia Bom dia para você que acompanha a Líder FM 104.9 Também o programa show de prêmios do portal Ponta Porã Informa Vamos lá Lili Correia Com informações desta sexta-feira Dia 22 de novembro de 2019 Final de semana chegando na área aí né Lili Correia E vamos lá com as informações então O prefeito Helio Peloufo inaugurou ontem A central de matrículas professora Adilhas Guimarães Caimari Mecanismo criado para concentrar e receber matrículas das escolas e centros de educação infantil do município Ontem mesmo pais já estavam procurando a central para efetivar a inscrição dos filhos para o ano letivo do próximo ano Familiares da professora homenageada, vereadores, secretários municipais e representantes de diversos segmentos da sociedade marcaram presença no ato A secretária de educação professora Leni Klaes enfatizou a importância do novo mecanismo concentrando todos os dados e informações da rede municipal de ensino Quando o prefeito idealizou a central de matrícula segundo a secretária de educação O prefeito Helio Peloufo já pensava em reunir todos os dados da educação do município Facilitando a gestão dos recursos e conhecendo em detalhes os números das escolas e centros de educação infantil A central uniformiza e informatiza todos os dados da educação O engenheiro civil João Alberto Caimari, filho da professora Adilis Guimarães Caimari Falando em nome da família, agradeceu a homenagem e disse que a família estava honrada pela lembrança da mãe Que atuou durante décadas na educação do município Exercendo diversas funções e ocupando durante muitos anos a direção da escola estadual Joaquim Murtinho Além de João Alberto, estiveram no ato o esposo da professora Adilis Guimarães Caimari e Demar Caimari A filha Eli Maria Caimari e o neto Paulo Augusto Caimari de Oliveira O prefeito Helio Peloufo, ao falar da homenagem, destacou a presença Obrigado, Ed Moreno, trazendo as informações direto do Paço Municipal Ficou muito boa a participação do Ed Moreno Ainda mais com os novos equipamentos disponibilizados pelo Tião Prado ao ED Eu quero encerrar o programa de hoje agradecendo a sua audiência, desejando um ótimo final de semana E convidando, em nome da família do ex-presidente da Associação Comercial e Empresarial de Ponta Porã Saudoso amigo Eduardo Gaúna Convidando parentes e amigos e a comunidade fronteirista para a missa de um ano de falecimento deste nosso amigo Que será celebrada em sua memória neste domingo, dia 24, às 8 da manhã, na Igreja Matriz São José em Ponta Porã Os que se fizerem presentes à família lutada, antecipa os agradecimentos Lá do céu, ao lado de Deus, Gaúna interceda por nós E que seus bons ensinamentos, a sua amizade, seu companheirismo permaneçam com todos nós Um dia a gente se encontra aí para bater um papo e fazer muitas, muitas, muitas intercessões Por aqueles que estão aqui embaixo Deus é bom o tempo todo, Luciana O tempo todo, Deus é bom, é isso aí, e até segunda-feira Até segunda, um grande abraço, um ótimo final de semana A gente se vê aqui na TV Web, Ponta Por Informa Mais informação, descontração e felicidade Liberdade, música no ar Você vai gostar Lílio, o amigo do peito Garoto, sorriso, alegria da fronteira Mais amor e sinceridade Esse é o nosso jeito Lílio, o amigo do peito Lílio, o amigo do peito Luiz Henrique, Bolívia A CIDADE NO BRASIL